Um Grenal diferente em que a disputa é por quem mais precisa. Torcedores gremistas e colorados aqui não são rivais, e sim aliados em amor ao próximo. A iniciativa surgiu dos consulados das duas torcidas e a Secretaria Municipal de Saúde de Ampere. Até a próxima sexta, os torcedores juntam doadores que são transportados até o emunúcleo de Francisco Beltrão. A ação iniciou nesta quarta e pretende juntar um bom número de voluntários durante os três dias. Hoje, como primeiro dia, veio 26, mas vai fechar entre quarta, quinta e sexta, um total de 100 doadores. Com certeza isso ajuda bastante aqui, professor? Com certeza ajuda, porque um pequeno gesto pode salvar vidas. De acordo com informações da direção do emunúcleo de Francisco Beltrão, o Banco de Sangue possui uma média de 600 doadores mensais e fornece material para 27 municípios da oitava regional, além de Dionísio Cerqueira, em Santa Catarina. A ajuda é sempre bem-vinda, principalmente em períodos mais frios, em que são registradas baixas nas doações. Para os torcedores, uma disputa bem-humorada. O nosso objetivo é esse, fazer uma ação que ela seja copiada. Isso é para ser copiado. A gente não quer ser exemplo, mas é uma ação tão bonita que a gente quer que se replique nos municípios. Gostaríamos que essa é a primeira, mas que se tenham mais ações como essa. A colorada Laura Borges entrou na disputa e veio até Francisco Beltrão. A estudante de 19 anos nunca tinha doado sangue e já prometeu retornar. Eu me sinto muito feliz, porque é uma coisa que eu sei que vai ajudar muita gente. Muitas pessoas precisam e eu espero voltar mais vezes também. Com certeza virá fazer mais um gesto do bem. Com certeza.